E além do investimento na formação de médicos e em medidas para levar esses profissionais para as regiões com carência no setor, o Pacto pela Saúde também inclui a aceleração de investimentos para melhorar a infraestrutura de saúde pública no país. E estão sendo investidos 15 bilhões de reais para melhorar as condições físicas das unidades de saúde. Além da contratação de novos médicos para atuar em regiões carentes desses profissionais e das mudanças no curso de medicina e na residência, o programa Mais Médicos também prevê a aceleração de investimentos para melhorar a infraestrutura de saúde pública no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo federal está investindo até 2014 15 bilhões de reais na expansão e melhora da rede pública de saúde em todo o Brasil. Deste valor, 7 bilhões e 400 milhões de reais já estão sendo executados na construção, reforma e ampliação de mais de 800 hospitais, cerca de 600 UPAs, as unidades de pronto atendimento e de 16 mil unidades básicas de saúde. Outros 5 bilhões e 500 milhões de reais serão investidos no SUS até 2014. A meta do governo é investir outros 2 bilhões de reais na construção de 14 novos hospitais universitários. Boa parte desse investimento é na atenção primária à saúde para a construção ou reforma de unidades básicas, como essa clínica da família, por exemplo, aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Ajuda a desafogar e encaminhar mais rápido para o hospital, para marcar uma cirurgia. Tem ajudado bastante. Aonde é que a população ganha com isso? Eu acho que ela ganha exatamente para não ter que ser transferida o tempo inteiro da sua cidade de origem para as capitais ou para as grandes cidades. Ela ganha também porque ela consegue ter maior resolutividade das suas necessidades dentro da sua cidade, do seu bairro. E ela ganha com isso também porque a gente rompe uma concepção de pensar a saúde pública para as grandes capitais brasileiras ou para as grandes cidades. É um investimento muito importante porque além de gerar empregos, é um investimento que muda a cara da atenção básica e dos serviços hospitalares e de urgências do sistema único de saúde. A gente consegue avançar para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam nesse serviço e para a gente poder garantir unidades de saúde mais amplas, mais acolhedores e com melhores condições de atender a população.